Ken? O que você fez? Que roupa é essa? Não questiona, vai na onda, bebezinho. Não me chama desse jeito. E que tal um mini bebê? Ou como meu mini bar? Não, Ken, essa é a minha casa dos sonhos. É a minha casa dos sonhos. E minha! Não, não é mais a casa dos sonhos da Barbie. De agora em diante, é a mojo dojo casa house do Ken. Você não precisa dizer dojo e house. Preciso sim, porque é bem legal. Tenta. Mojo dojo casa... Não, gente, não. Mojo dojo casa house.